Olá, aqui é o Vem, tudo bem? Deixa eu ver que o seu som está saindo, por que será? Vamos ver. Está saindo bem baixinho, quer? Bem baixinho. Ah, eu vou pôr o fone de ouvido, quer ver? Ah, agora perfeito, quer ver? Deu certo, viu? O problema era o professor, juro que não pôs o fone de ouvido, me perdoe. Que legal, você tem meus livros, quais que você tem? Quais que você tem, doutor Guelma? Olha que legal, direito de mulher de azeite, o mais vendido no Brasil, faz quatro anos, hein, de direito imobiliário. Nossa, esse é muito legal, esse livro realmente é muito legal, porque a gente trabalha a questão prática e explicação. Ele te abre portas na advocacia, esse daí, né? Quer ver? Ele te dá uma luz no fim do túnel, né? É verdade, é verdade. Mas com o professor, você ganhou um amigo, eu estou aqui para te proteger, para te ajudar, para somar na tua vida, viu? Eu quero tudo de melhor para você. Você conta comigo, não tem frescura. E essa mentoria é como se você estivesse na minha frente, comendo bolo de fubá aqui no escritório e tomando café comigo, tá? Vem, vem sim. A hora que você tiver a oportunidade de vir aqui, a hora que você vem no escritório e tomar café comigo, você vai ganhar um livro, um outro livro meu de presente. Você vai escolher um livro que você não tenha, tá? E advogar para parente, eu sempre falo, é difícil, né? Não é fácil advogar para parente, não. Não é fácil advogar para parente, não. Mas não tem como escapar, né? Tem casos que não dá para escapar, não dá para escapar. Conta comigo, viu? Conta comigo sim. Me fala uma coisa, me explica como esse inventário que você está fazendo, você já distribuiu? Não. Não. Tá. Entendi. Sempre que o doutor for fazer o inventário, eu sempre falo, isso é importante, né? Sempre analisar quais são os bens em nome do falecido e da falecida. Porque, às vezes, o que a gente aprende na faculdade, e é verdade, nós aprendemos que faleceu é inventário. Nós aprendemos que invadiu é integração de posse. A faculdade de direito, ela ensina muito errado. A maioria dos professores da graduação, eu falo porque eu dou aula na graduação, eu percebo, né? A maioria dos professores da graduação, acho que 90%, não advoga. São, dão aula de manhã, tarde e noite, e tem um cartãozinho no bolso, né? Às vezes, um escritório co-work, em casa, não julgo, né? Mas não advoga de verdade. Usa a advocacia como bico, resolvendo algum casinho ou outro. E isso faz com que a faculdade de direito seja muito teórica. A gente aprende muito errado. Você vê, invadiu o imóvel, a gente tem que ver se o nosso cliente é proprietário. Porque, se ele for proprietário, é ação reivindicatória, é petitória. É uma ação mais rápida, vamos ganhar com facilidade, do que usar uma concessória demorada. E inventário é a mesma coisa. Fazer o inventário de um imóvel irregular, muitas vezes não vale a pena. Porque, se você tem um imóvel irregular, ou seja, que não estava no nome do falecido ou falecida, talvez a melhor alternativa seja até um dos campeões de herdeiro, de herança, entendeu? Alguma coisa assim. Esse imóvel, ele estava registrado, está registrado, não é? No nome... E o doutor optou em fazer o inventário judicial? Ah, entendi. Na verdade, quando nós optamos em fazer o judicial, o primeiro passo é distribuir o inventário. No passado, quando o processo era digital, a gente ficava fazendo picado. Então, apresentava as primeiras declarações, depois apresentava a nomeação do inventariante. Hoje não. Como o processo é digital, eu oriento já a fazer uma coisa só. Faz a petição de inventário, faz as primeiras declarações na mesma petição e já pede a nomeação do inventariante. Isso faz com que o processo seja mais rápido. O passo a passo do processo de inventário judicial é distribuir o mais completo possível, com a maior documentação possível e já pede o inventariante. E aí, o que você faz? Já entra no site da Fazenda, já imprime as guias, o sistema é bem autodidata, né? Já imprime as guias com percentual para cada herdeiro e aí você já pede o pagamento. A homologação tem estado que faz e tem estado que não faz mais. Tem estado que fala que o sistema já imprime as guias, se tiver alguma diferença, será cobrado posteriormente. A maioria dos estados não tem mais aquele negócio de homologação. Ah, então não tem. Se o doutor já imprimiu as guias de TCMD, já não tem mais essa homologação. Não é necessário, ela acaba sendo automática, né? O ordenamento. Entende? Eu sempre me oriento, né? Às vezes a ansiedade, a gente quer fazer tudo, né? O cliente quer fazer tudo, ou então é esparente, é normal. Mas o que é importante fazer? Se tem uma situação de inventário, resolve o inventário primeiro. E depois que resolveu o inventário, se for judicial, registrar o formal de partida. Se for extrajudicial, registrar a escritura pública. Registrou, o herdeiro deixa de ser dele e passa a ser proprietário, co-proprietário. Aí sim, né? Aí dá pra gente fazer o quê? Fazer uma hold, passar os bens para a hold, dá pra fazer uma doação. Mas eu oriento sempre a tentar fazer o quê? Ou inventar. Se concentrar nele. Acabou? Aí o que vocês querem? Ah, eu quero comprar a sua parte, a parte... Eu quero vender a minha parte. Então, aí você consegue fazer isso já como co-proprietário. A não ser que lá no começo, né? Um se interessa pela parte do outro e você faz uma sessão de direitos hereditários. Mas não é o caso, né? Porque o inventário já tá em andamento, né? E, doutor, me fala uma coisa. Esse inventário é consensual? Tá todo mundo de bem? Tá tranquilo? Que legal, que legal. Não tem menor, não tem incapaz. E esse imóvel estava no nome do falecido. O falecido é parente seu? E o doutor já fez a distribuição, o juiz converteu em arrolamento sumário, já apresentou as primeiras declarações, que é um imóvel, né? E já no meu inventariante, já saiu? Não. Ah, então tá bem adiantado. O próximo passo agora, a doutora já fez até isso, né? Entrou no site da fazenda e já, no sistema mesmo, já imprimiu as guias, né? As guias de TCMD, não foi, doutor? Me entendi. Deixa eu ajudar o doutor aqui. Qual que é o número do processo, doutor? Eu vou tomar a liberdade, se o doutor me permitir, que eu quero te proteger, eu quero te ajudar. Pode? 100 3529 3823 00 E sempre, doutor, guarda isso. O inventário, qualquer erro que aconteça, tem como consertar. Então, um exemplo, apareceu um bem, um bem foi esquecido, foi omitido. Tem como consertar, que é a sobrepartilha. Então, dá pra consertar. Vamos dizer que apareceu um outro erro, não é o caso, né? Mas dá pra consertar. Tem a petição de herança pra pedir a unidade do inventário. E quando for necessário, o doutor consegue também, isso é importante, pedir alvará judicial. Então, vamos dizer que tenha um valor bloqueado na conta, poupança, de 5 mil reais. Talvez o doutor possa pedir dentro do inventário, um alvará judicial, pra liberar esse valor, pra ajudar a custear o inventário. Entendeu? Então, ajuda, ajuda porque, às vezes, a família, e é normal, o inventário é caro, né? Então, tem esse TCMD, tem taxa judiciária, ele é caro por natureza, é oneroso. Então, às vezes, o nosso ente querido, falecido, deixou um valor na conta corrente, conta poupança, uma aplicação. Então, uma saída é, ou nós fazemos um inventário já pedindo alvará dentro dele, ou no meio do caminho, o alvará judicial pra liberação desses valores, ou podemos fazer a ação autônoma, né? Que é a ação chamada alvará judicial. Em curta caminho, e, às vezes, uma poupança aí, 5 mil, 3 mil, 2 mil, que vocês já ajudam, já pagam o TCMD, né? Então, vamos lá. Pronto, ó, consigo o acesso. E a hora que o doutor tiver um tempinho, entra no site, é www.portaliso, é ES1, Escola Superior Universitária. O doutor tem vários cursos gratuitos de prática, de vários professores do Brasil todo, e tem muitos cursos pagos, mas é 40 reais, é bem legal, bem legal. E tem as pós-graduações, é muito legal, Portal ESU, eu falo que Portal ESU, ESU, se digitar no Google já aparece, Portal ESU, é muito curso, doutor, acho que tem mais de mil cursos de prática jurídica, gratuito, fora os cursos pagos que são baratos e as pós. Eu coordeno uma pós de processo civil e direito civil, é uma pós muito legal, você aprende a cobrar cada caso, a fazer, a atender, a cobrar, é bem diferente dessas pós-graduações de universidade, que é teórica, cansativa, né? É bem legal, eu coordeno a pós de direito imobiliário e a pós de direito civil e processo civil, só que com foco na prática da cobrança, é bem legal. É cansativa, né? Você faz, às vezes, uma pós para ficar, para poder estudar, está louco, aí você acaba tendo um trauma, porque é uma revisão da graduação, nem aguenta mais, né? Essa pós aí de direito civil é muito legal, tem muito aluno que já fez pós de direito civil e processo civil em outras instituições, falou, professor Júlio, é totalmente diferente, se fala de valores, atendimento, erros dos advogados, cobrança, honorários, é o que eu precisava, é bem legal. E custa menos de mil reais, acho que é 990, se não me engano, a pós-graduação de direito civil e processo civil do portal ESO. É muito legal, e muito curso de muita gente boa, sabe? A professora e coordenadora de trabalho é a Ivanina Abranti, que é a desembargadora, o Lucas Reis, que é bem conhecido, se você pegar o Penal, a de Lona Dark, que é tão conhecida, hoje virou desembargadora, direito civil e processo civil sou eu, imobiliário sou eu, então é muito legal, é muito forte, né? E o preço é muito bom. É. É verdade. É verdade. Ah, o doutor fez tudo direitinho, ó. Peça leve, eu gosto muito assim, eu falo, quanto mais a gente escreve, mais a gente se perde. Petição tem que ser no máximo 10 folhas, 15 folhas, não adianta escrever muito. E... É. Parabéns. Parabéns, inventaram, é isso mesmo que o doutor fez, é escolher, vou do judicial ou no extrajudicial? Ah, o extrajudicial é melhor, não tem essa não, eu converso, o extrajudicial, dependendo da situação, ele é rápido, se não tem menor, não tem incapaz, mas às vezes, mesmo assim, se não tem menor, não tem incapaz, não tem litígio, é melhor levar para o judicial, porque a gente consegue pagar as coisas aos poucos, com calma, uma coisa é você pagar na hora para o cartório, outra coisa é você pagar aos poucos, é isso que as pessoas precisam entender, né? É, não, inventaram o judicial, você paga a taxa judiciária hoje, depois lá na frente você paga o TCMD, ou seja, você tem tempo para respirar, né? E outra coisa, aconteceu o imprevisto, prazo suplementar, para recolher as guias do TCMD, agora o cartório não é, o cartório é papum, né? O povo vende muito uma advocacia extrajudicial, que não existe para o brasileiro, né, não existe, eu falo que brotou muita gente, né, brotou do nada, aí apareceu vendendo curso, mas esse povo é tudo maluco, você percebe que eles não advogam, né? Tanto é que muitos têm advogado, é, é que trabalha com cartório, é do cartório do interior, porque não fala coisa com coisa, não tem lógica, né? Aquele mundo perfeito, maravilhoso, milionário da advocacia assinancial, só existe no mundo de Bob, né? Toda hora, toda hora, e com todo respeito, todo mundo pode vender o que quiser, as pessoas têm que pagar as contas, mas tem muito picareta, né, doutor? Você vê que a pessoa não sabe nem o que está falando e está lá vendendo, se formou hoje, já começa a dar curso amanhã, eu, né? É, fique milionário da advocacia, aí você fala, mas peraí, você tem dois anos de formado, peraí, como que você conseguiu ficar milionário assim? É, é, doutor do céu, cada picareta que eu vou falar, a gente tem que sentir o cliente, a nossa situação financeira, o extrajudicial, legal, quando dá para fazer, mas às vezes não, às vezes a gente precisa pagar diluído, né, então paga a taxa judiciária hoje, lá na frente, ou paga, recolhe o TCMD, aí pede o prazo comunitário para pagar as custas ao final, você vai ganhando tempo, você vai respirando, né, às vezes tem uma eminência de um litígio, aí você consegue resolver no decorrer do processo, tem coisas que só o tempo resolve, né, doutor? E existe, na verdade, o inventário judicial, você consegue economizar, tem como economizar no inventário judicial, né, você consegue ganhar tempo, você consegue no inventário judicial pedir uma varagem judicial para liberar um valor da poupança, uma conta corrente, então, o inventário judicial, por mais que ele não seja tão rápido igual o extrajudicial, há muitas vezes, em diversas situações, você consegue economizar no inventário, né? É muito melhor. É verdade. É que nem o uso campeão extrajudicial, né, a internet, esse povo maluco, sem noção, ah, que o uso campeão extrajudicial é fácil, é rápido, mentira, de cada 100 casos de uso campeão, doutor, 98 são judiciais, 98, se o doutor for ver, 98, 99, algumas cidades, é mais fácil você fazer uma REURB hoje, que é a regularização fundiária, a regularização administrativa, do que fazer um uso campeão extrajudicial, os cartórios não são treinados, os cartórios não sabem o que estão fazendo, os cartórios não fazem porque acham que a responsabilidade é grande e os emolumentos são baixos, então, doutor, agiu muito bem. E outra coisa, às vezes a pessoa fica pensando, ah, vou fazer inventário no cartório extrajudicial, e fica segurando. O primeiro passo é distribuir a ação. O primeiro passo do inventário extrajudicial é o que o doutor fez, ó. Peticionou, explicou, né, do falecimento, primeiras declarações que estão aqui, nomeação de inventariante, acabou, o primeiro passo. Quando o cliente tem condições, a gente distribui a ação e já recolha o TCMD, para não passar o prazo de 60 dias, ou de 180 dias, que a multa fica maior. Então, o doutor agiu direitinho. Agora, às vezes, né, quando a gente tem um cliente que tem condições de pagar, e a gente está aos 45 do segundo tempo, o doutor pode pedir para imprimir as guias e pagar, e depois distribui o inventário, entendeu, doutor? Isso pode ser feito também. Aí o doutor já distribui a peça de inventário judicial, já com as guias anexas, entendeu? Já junto a tudo. Não necessariamente eu preciso distribuir o inventário para depois imprimir a guia. Eu posso fazer o inverso, entendeu? É, porque senão o cliente joga uma pressão em cima do doutor. Ah, doutor, eu tenho 60 dias, o doutor vai passar, vai passar, o doutor fica trazendo aquela coisa correndo. Então, calma, ó, vou imprimir as guias para você, você paga, e aí eu faço no meu tempo o inventário. Está paga a guia, não tem mais multa, entendeu? É, não tem. Não tem. Agora, o juiz ainda não soltou o termo de compromisso inventariante, né? Porque o juiz que sabe o que está fazendo, o que ele faz? Mas, ó, junte o termo de compromisso inventariante. Ou mesmo o cartório junta, né? E pede para assinar, e aí você vai assinando o cartório eletronicamente, mas eu vi que não foi falado isso, parece que foi omisso, né? Então, vamos lá. O legal que o doutor seguiu aqui é a linha, quem pode dar entrada no inventário, então, os herdeiros necessários, testamentários não tem, não tem testamento, né? Não tem. Já juntou a certidão do colégio notarial, né? Ah, já juntou. Já juntou. Então, vamos lá. Ah, já juntou. Na verdade, aqui, os principais reis do inventário, o primeiro doutor não cometeu, distribuiu o inventário com a fundamentação correta, já com as primeiras declarações, já pedindo a nomeação do inventariante. O segundo, recolhimento do TCMD, legal, terceiro, a peça segue o artigo 319, legal, taxa judiciária, ok, não é litigioso, então não tem citação, aí sempre a gente tem que juntar nesse inventário a certidão atualizada do imóvel, objeto do inventário, documentos do veículo, quando for o caso, extrato bancário, dados bancários, quando for o caso, e as certidões negativas da União Estado-Município. Certidões negativas da União Estado-Município. Essa aqui não estou achando ainda, não juntou, né doutor? Essa que está faltando. O doutor pode, provavelmente o juiz vai soltar um despacho aqui, falando, junte as certidões negativas, né, dos entes federativos, União Estado-Município. Agora o que o doutor pode fazer aqui é atravessar uma peça, né, faz a solicitação dessas certidões pela internet, que é rápido, atravessa uma peça e vem requerer, com base no princípio da cooperação, fazer a juntada das certidões importantes como da União Estado-Município. As certidões negativas, né? O doutor pode mencionar o princípio da cooperação previsto no Código de Processo Civil. Cumprir o ato de agilizar. E aí o doutor acaba ganhando tempo, né? Use o princípio da cooperação, artigo 77. Mas parabéns, doutor, gostei do jeito de peticionar, leve, rápido, tá certo, não tem erro, não tem erro de inunidade, não tem erro processual, nem erro material. Tá bem feito, parabéns, doutor, parabéns. Fiquei muito orgulhoso do doutor, viu? E todo mundo na família tem que elogiar, porque tá muito bem feito. E não é fácil, né? Quando a gente fala de inventário, é algo complexo, sim. Tá bem feito, na verdade, a única coisa que faltou, que poderia ser feita lá no comecinho, é juntada das certidões. Certidões negativas da União Estado-Município. Mas nada impede do doutor fazer agora, isso é normal, acontece, tem muito papel, mas tá bem feito. Fiquei feliz, sim. Parabéns, doutor. É. É, não, hein? É redobrado. A cobrança da família, advogar pra família, doutor, não é fácil, hein? Sogra, sogro, pai, irmãos, esposa, marido, namorado, namorado, Deus do céu. É muito difícil advogar, pra conhecer, pra amigo também, né? É muito difícil. Não dá, não dá. Nem sempre dá pra falar não, né, doutor? Não dá. Agora, eu gostei que o doutor foi bem ligado, assim, né? Fez uma peça compacta, as informações corretas, mais ou menos o tempo enxuta. Isso é muito bom. Eu fiz a correção de um inventário, acho que foi semana passada. Doutor, tinha 56 páginas. 56 páginas. Sabe quantos imóveis tinha pra inventariar? Um. Aí, o que que eu fiz com o advogado e o advogado? Os dois são sócios, né? Falei, gente, a gente vai ter que corrigir essa peça. Um inventário com 56 páginas? Uma petição inicial dessa é muito pesada, ninguém vai ler. Aí, o que que eu fiz? Eu fui tirando. Eles estavam contando a história do casamento, a cidade que foi, aí quase se divorciaram, aí teve um teste de DNA. Eles ficaram, acho que, quase 12 páginas só dos fatos. E não tem essa necessidade, né? Não tem o porquê, né? E outra coisa, fazer o que o doutor fez. Já apresenta as primeiras declarações, já pede a nomeação do inventariante. O passo a passo das primeiras declarações é apresentar o que tem. Os bens móveis e imóveis, tem dinheiro, não tem. Agora, se ficar enrolando para trazer essa informação, fica aqueles despachos. Hoje em dia, um despacho aí é 60 dias, há 120 dias. Ou seja, o doutor aqui arrasou, arrasou. Eu faria aqui, só para poder gerar mais celeridade, eu faria a juntada das certidões, porque senão o juiz vai pedir para emendar, o doutor já sabe disso, já faz antes. Alega o princípio da cooperação, artigo 77. Parabéns, doutor. Não tem nada, esse inventário não tem nenhum vício. O doutor vai ganhar com facilidade a ação, vai ganhar, não tenho dúvida disso. E vai conseguir registrar com facilidade também, viu? Tudo certinho. Parabéns. Gostei. Fiquei feliz. Então, só atravessa essa petição. Endereçamento, qualificação, venho por meio dessa, requerer a juntada dos documentos tais, com base no princípio da cooperação, conforme o artigo 77 do Código de Processo Civil. Aí embaixo o doutor coloca assim, requer o andamento do feito. Porque o próximo passo do juiz, com essa petição do doutor, como ele não vai ter nada para emendar, provavelmente, só se achar pelo novo, já é decidível, doutor. Já é fazer, já é decidir. Realizar o pagamento. Então, você já vai dar o andamento, em relação aos guias, realizar o pagamento, volta para a conclusão, na conclusão, ele já tem que decidir e expedir o formal de partilha. Atende, atende. Na verdade, a gratuidade, ela atende em todos os sentidos, né? Recursais, na expedição, no formal de partilha, porque a gente paga para isso. E, inclusive, no registro do formal de partilha, né? Então, sem enrolação. Legal. Não é o caso aqui, mas só para o doutor saber, se fosse o caso, né? Ah, a gente quer vender desse jeito. Aí, a venda desse tipo de imóvel, exceção de direitos creditários. Não é o caso, porque ninguém quer vender, todo mundo quer regularizar, mas só para o doutor saber. Mas, nossa, que legal. Parabéns. É verdade. qualquer coisa que o doutor precisar, um despacho confuso, alguma coisa aqui, pode me chamar. Estou aqui para te ajudar. Tá bom? E entra nesse site, no portal ESO. Você vai gostar bastante. Tem muito curso gratuito. O doutor não gasta nada. E os cursos pagos também têm preço. Então, eu sempre indico, porque vale a pena. Você vê, a mesma aposta que eu dou na FGV, custa 13 mil reais. Então, vale muito a pena. Eu acho que o ensino, na minha opinião, tinha que ser totalmente acessível. Os livros tinham que ter mais preço. É que no Brasil tudo é caro, né? É. É. E eu falo isso, porque uma pós dessa, doutor, ela te ensina a cobrar. Então, o primeiro caso que você pega, você já sabe cobrar direito. Já paga a pós. É diferente daquelas pós teóricas, que você fica correndo atrás do próprio rabo, aquela revisão, e aí você fica estressado, porque você já vem estudando há muito tempo. Então, é bem legal. Essa pós de direito imobiliário, eu acho que são mais de mil alunos. É muito legal. Muito bacana. Ah, que legal. Faz, faz sim. Eu corrijo a peça, te ajudo. O que você precisar, você tem um amigo aqui para a vida, tá? E a peça, a hora que o doutor fizer a peça, pode mandar para mim no WhatsApp, que aí eu olho ela, se o doutor quiser, tá? Fala, ó, doutor, legal, gostei, eu faria isso, ou não faria nada, porque está resolvido. Fica a seu critério. Eu te ajudo sim. Não é possível, doutor. Na verdade, é possível fazer uma sessão de direitos hereditários, né? Então, a juiz já faz o formato de partilha no nome dele ou dela, mas isso deixa confuso. Como o inventário está tão redondinho, tão bonitinho, deixa resolver lá na frente, você registrou, agora você quer doar a sua parte, aí o problema é seu, entendeu? Qualquer coisa eu estou aqui, é só chamar, viu? Fiquei feliz. Parabéns aquilo que eu vi. Uma peça muito técnica. É a peça que vale 15 mil reais aí. De 15 a 20 mil. Só esses documentos. A única coisa que fazer no advogado do diabo aqui é o que está faltando. No resto, não tem o que falar. É bem tranquilo. E o gostoso hoje é que você não assume mais a responsabilidade. Vamos dizer que o sistema imprimiu um valor errado, alguma coisa assim. Você faz a retificação depois. Então, hoje é muito fácil, muito mais tranquilo, e a nossa responsabilidade acaba sendo menor. Obrigada. 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 Ah, mas isso na prática não vai mudar, né? Para partir do inventário, vai ser regularizado o que é a difração ideal, né? Então, não tem problema nenhum. Vai registrar, vai acabar registrando normalmente, né? Dá para arrumar, dá para arrumar. Tem saída, viu? Doutor, qualquer coisa eu estou aqui, conta comigo. E a hora que o doutor tiver a oportunidade, eu leio esse livro também, ó. Esse livro também é muito legal. Contratos, ó. Muito bacana. Eu também fiz para ele. É muito legal. E esse mês eu lancei um livro, que é esse aqui, ó. Ele já acabou, né? Ele foi esgotado. Mas já vai sair a segunda impressão, que é as 36 espécies de capião. Porque na faculdade de Direito a gente aprende o quê? Aprende três, né? Cinco. É muito pouco, né? Então, doutor, na verdade, a proposta está lá. Essa alteração, eu acho uma cachorrada, né? Porque ainda bem, o contexto não vai alterar muito. São algumas coisas. Eu acho que o pessoal que está tentando alterar o Código Civil, esses juristas, eles estão mais fazendo isso para aparecer do que pensando na sociedade. Porque se a gente parar para analisar a proposta dessa alteração, da reforma, doutor, só vai incluir coisas que já estão resolvidas. Na jurisprudência, na doutrina já está resolvido. Se for para alterar o Código Civil, questões pontuais, só para falar que alterou, é melhor não mexer, né? Porque não faz sentido. Gera toda uma preocupação, um alvoroço na sociedade, um custo para os advogados, para os juristas, sem necessidade. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente querendo aparecer. Não é jurista de coração. Aqueles juristas de coração, né? Miguel Reale, que fazia por amor, né? Não tem, agora é um bando de fanfarrão aí, que fica aí, querendo aparecer, ganha voto. É. Precisar é só chamar, tá? Tchau, fica com Deus, tá? Fica com Deus. Tchau. Porque depois troca isso, tem um amigo aqui. Tá, tchau.